Amado Deus, querido Pai, mais uma vez, ó Deus querido, Deus amado, Pai querido, me coloco diante do Teu altar, ó Deus, pra mais esta oração, ó Deus querido, Deus de poder, Deus de mistério. Primeiramente, ó Deus querido, quero Te agradecer, Pai querido, por esta sexta-feira, ó Pai. Sexta-feira a qual o Senhor me levantou da cama, ó Deus, aonde, Deus amado, eu pude, Deus querido, desempenhar o meu papel, Deus querido, os afazeres do dia-a-dia, ó Deus. Pai querido, me coloco diante do Teu altar, pra Te agradecer, ó Deus, pelo fôlego de vida, ó Deus querido, Deus amado. Eu vá, Rafa, eu estou de joelhos dobrado mais uma vez, e entro, Pai querido, em comunhão contigo, ó Deus, pra Te agradecer, ó Pai querido, por esta oportunidade. Papai querido, obrigado pelo Senhor ter, Papai querido, Deus amado, me dada um dia excelente de trabalho, um dia de vida, ó Deus. E agora, no começo desta noite, ó Deus querido, me coloco diante do Teu altar, ó Deus, pra Te louvar, ó Pai. Papai querido, muitas vezes, ó Deus amado, Papai querido, nós não tiramos, ó Deus querido, nenhum, Papai querido, no decorrer do dia-a-dia, ó Deus amado, nos afazeres, ó Deus amado, muitas pessoas, ó Deus. Papai querido, não tiramos, ó Deus amado, nenhum momento, pra tempo, vai ter uma reflexão contigo, ó Deus. Mas diante do Teu altar agora, ó Pai, eu estou, Deus querido, pra Te agradecer, ó Deus. Papai querido, eu quero ter um momento contigo, ó Deus querido. Papai querido, a Tua palavra diz, ó Deus querido, pra nós cramar a Ti, ó Deus. Clama a mim, respondei-te-ei e anunciai-te-ei coisas que ainda não sabe, ó Deus. Papai querido, a Tua palavra vem falar no livro de Eclesiastes, ó Deus amado, com o capítulo 3, a partir do verso 1º, ó Deus, que existe tempo pra tudo neste mundo, ó Deus querido, ó Deus amado. E agora é o tempo de eu estar buscando a Ti, orando, ó Deus amado. Papai querido, Papai amado, a Tua palavra diz no livro de Isaías 60, ó Deus, que é pra nós levantar e resplandecer, porque a Tua glória nasce todos os dias sobre mim, sobre, Papai querido, o Teu povo, ó Deus amado. Papai querido, o Senhor vem, Papai querido, falar no livro de Joel, ó Deus amado, que é, Papai querido, clamar em alta voz, Papai querido, pra perturbar a nação, perturbar o povo, todos os moradores da terra, ó Deus. Papai querido, a Tua palavra vem falar também, Papai querido, Deus amado, se nós dobrar o nosso joelho, ó Deus querido, em 2 Cronica 7,14, o Senhor eu virá do céu, ó Deus querido, Deus amado. Papai querido, em Sarará, Papai querida, esta terra, ó Deus. Papai querido, eu venho colocar, Papai querida, a nossa nação, ó Deus. Papai querido, eu venho colocar, Deus querido, Deus amado, o nosso país, ó Deus querido, o nosso bairro, o nosso cidade, ó Deus. O nosso Paraná, Papai querido, na palma de Tua mão, ó Deus. Papai querido, assim como o Senhor teve com Sadraque, Mesaque e Abelinegro, ó Deus querido, na Fornalha Ardente, eu sei que o Senhor está comigo aqui agora, Deus querido, ouvindo a minha oração, ó Deus. Papai querido, Deus amado, o Senhor, Papai querido, andou, Papai querido, Deus amado, no deserto, Deus querido, com João Batista. Papai querido, o Senhor, Papai querido, entrou no fundo da caverna, Papai querido, para ter um momento, Papai querido, de palavra, ó Deus querido, com Elias, ó Deus. O Senhor, Papai querido, também desceu, Papai querido, na cova dos leões, com Daniel, ó Deus. Papai querido, pediu para ele fazer, ó Deus querido, os leões ali de travesseiro, para descansar, ó Pai. E diante do Teu altar, agora, Deus querido, me coloco, Papai querido, joelhos debaixo, Papai querido, as Tuas potentes mãos. E quero Te agradecer, ó Deus querido, Papai amado, por nossos projetos, nosso ministério, ó Deus, está Deus querido, Deus amado, se desenrolando, ó Deus. Amanhã, Deus querido, Deus amado, já é, Deus querido, o sexto elo da campanha, derrubando muralhas, ó Deus. E quem estará ministrando, a Tua palavra, Papai querido, é o Teu embaixador, ó Deus querido, Deus amado, o Teu, Papai amado, Papai querido, o Teu cooperador, da Tua casa, ó Deus, o nosso amado, o presbítero, o Carlos, ó Deus. Vem usar Teu Filho, ó Deus querido, eu sigo o Senhor, ter usado ele, ó Deus querido, Deus amado. Papai querido, desde já ofereço a Ti, eu se culto, ó Deus amado, de amanhã, ó Pai. Papai querido, também te louvo, ó Deus querido, Deus amado, pela minha família, ó Deus, meus irmãos, Papai querido, minhas irmãs. Papai querido, te louvo pela saúde, do pastor João, missionário a Palmiro, ó Pai amado. Te louvo, ó Deus querido, pela saúde da minha esposa, ó Deus querido, Papai amado, eu peço, ó Deus querido, que o Senhor proteja, ó Deus querido, ó Deus amado, a missionária Irene, ó Deus querido, a missionária Nilda, ó Deus. Papai querido, os meus, Papai querido, os diáconos, ó Deus amado, Papai querido, nosso irmão Marcelo, Diácono Marcelo, no Diaconismo, no Rosa, ó Deus. Papai querido, te louvo, ó Deus querido, ó Deus amado, pelos pastores, ó Deus amado, o grupo elite de pastores, momento de oração. Papai querido, amigos do pastor Robson, Deus querido, tanto, Tanto, papai querido, no Facebook, tanto no Youtube, ó Deus amado, e tanto no Whatsapp, ó Deus. Esse grupo que só cresce, ó Deus querido, ó Deus amado, e eu creio, ó Pai. Papai querido, muitas pessoas vão ouvir esta oração, ó Deus querido, então entra, papai querido, em sua casa, ó Deus. Papai querido, começa a trabalhar, Deus querido, ali na vida deste casal, ó Deus. Papai querido, começa, papai querido, dá um abraço tão especial em nossas crianças, ó Deus querido. Papai amado, eu abençoo, ó Deus querido, Deus amado, o lar desta mulher, deste homem, ó Pai amado. Papai querido, eu venho repreender o Espírito devorador, Deus querido, que está no caso desta família, ó Deus querido. Venha abrir a porta para estas mulheres, ó Deus querido, para este homem, papai querido, que preciso de uma porta do emprego, ó Deus. Papai querido, venha restaurar também, ó Deus querido, aquele que outrora pregava a Tua palavra, ministrava em louvor, orava por divina revelação e agora está amparado, ó Deus querido. Deus amado, eu sei, ó Pai querido, que tudo que nós estamos fazendo, papai querido, a recompensa pode não vir aqui na face da terra, ó Deus. Mas o nosso galardão aqui não é, ó Deus querido, é, papai querido, papai amado de longe, ó Deus amado. O nosso galardão é lá no céu, ó Pai, papai querido. Também coloco aqui, papai querido, nosso irmão Solange, ó Deus querido, na cidade de Curitiba. Papai querido, nosso irmão Oséias, ó Deus querido, o presbítero Esdra, ó Deus querido, Deus amado. Também visita a casa da Iliane, ó Deus querido, Deus amado, do nosso tio Vilmar, ó Pai querido. Todos eles moram ali na cidade de Curitiba, ó Deus. Papai querido, te louvo, ó Deus querido, Deus amado. Pelas vidas, Deus querido, Deus amado, que amanhã estarão ali, papai querido. No sexto elo da campanha, ó Deus querido, derrubando muralhas. Papai querido, também, ó Deus querido, abençoa, papai querido, cada visitante desta página, papai querido, do Pastor Robson no YouTube. Que vai ouvir esta oração, ó Deus querido, Deus amado. Eu não sei se 30, 40, 50 pessoas vão ouvir esta oração a Deus. Mas quem for ouvir esta oração, ó Deus querido, Deus amado, venha receber a bênção, venha receber a vitória, ó Deus querido. Eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória. Na vida de cada irmão, de cada irmão, ó Deus querido. Obrigado, ó Pai querido, por esta oportunidade tão grandiosa, ó Deus amado. De estar de joelhos dobrado aqui, papai querido, te buscando, te adorando, papai amado. Te exaltando, teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, ó Pai querido. Deus amado, todos os projetos, ó Deus querido. Deus amado, não sou eu que executa o Senhor, ó Deus querido. Papai querido, e nesta, papai querido, noite de sexta-feira, ó Pai. Papai querido, quero encerrar com chave de ouro, dizendo, ó Deus querido. Obrigado, ó Deus querido, por este fôlego, ó Deus. Papai querido, abençoa cada lar que vai, ó Deus querido. No que há pouco, repousar em suas camas, ó Deus. As famílias, ó Deus querido, ó Deus amado. Venha abraçar essa irmã, papai querido, iludado, esse irmão iludado, ó Deus querido. Venha abraçar o projeto de cada família, ó Pai querido. Muito obrigado, ó Deus querido, por o Senhor, papai querido, nascer todo dia em minha vida, ó Deus. Muito obrigado pelos projetos, papai querido, que o Senhor tem, papai querido, plantado em meu coração. E o Senhor tem me ajudado, ó Deus querido, executar, ó Deus. Papai querido, exigar, ó Deus. Eu quero orar por todos os pais dessa nação, porque domingo, ó Deus querido, é o dia deles, ó Deus querido. Venha abraçar, ó Deus querido, abençoar, ó Deus querido, cada um, sem exceção, ó Deus. Papai querido, muito obrigado, ó Deus querido, por esta sexta-feira. É que eu te peço, ó Paisinho Santo, pois eu sei que esta oração, ó Deus querido, não ficou só que este quarto, mas subiu até suas larinas, ó Deus. É que eu te peço, ó Pai, certo da bênção, certo da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.